Oi, eu sou a Ema e hoje eu vou te ensinar a fazer esse corte de frango aqui que é o meio da asa, tem gente que chama ele de tulipinha, né? É mais comum a gente ouvir assim. E eu vou te ensinar a fazer ele na churrasqueira. Recentemente eu adquiri uma churrasqueira elétrica aqui pro apartamento, né? Me mudei há pouco tempo e aqui no meu apartamento ele não tem nem sacada, então sem chance de eu ter uma churrasqueira mesmo, é só churrasqueira elétrica, mas essa receita você vai poder adaptar pra uma churrasqueira normal mesmo de brasa, né? Se você quiser. Fica ainda melhor, na verdade, numa churrasqueira de brasa. Eu vou te dar todas as dicas pra você fazer. Caso você não tenha nem churrasqueira elétrica e nem churrasqueira de brasa normal, né? De carvão, já tem receita aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo, de como fazer essa tulipa no forno. Também a receita é bem parecida, tá? Só que tem alguns truques também diferentes pra não ficar ressecada no forno. E assim, eu sei que tem bastante gente que não gosta de trabalhar com frango porque acha o frango sem gosto ou acha que o frango fica seco, né? E realmente, se você não souber preparar, quase todos os cortes de frango eles ficam secos, não adianta. Você tem que saber preparar, tem que pegar a manha, pegar os truquezinhos e saber temperar bem também. Então vou mostrar pra vocês como eu faço. Aqui eu tenho 1kg de tulipinhas, vamos reservar ela aqui por enquanto. Eu vou fazer a minha misturinha nesse copo pra vocês poderem ver. Uma coisa já que eu já vou falar pra vocês que é uma dica legal, é uma coisa muito boa pra você aprender, levar pra sua vida aí, pra fazer qualquer tipo de carne, tá? Não só o frango. Nunca joga o tempero ali em cima e mexe com a mão, porque provavelmente quando você jogar, por exemplo, hoje eu vou usar o açafrão. Se eu jogar o açafrão em pó em cima do frango, ele vai grudar no frango que caiu. Quando eu mexer, vai ter frango, com certeza que vai ficar sem açafrão, vai ter frango que vai ficar com açafrão demais, porque eu joguei bem em cima. Então o ideal é realmente você fazer um mix de tempero e do seu líquido fora, que daí você vai deixar tudo bem misturadinho. Quando você jogar, além do líquido ajudar todo o tempero a ir espalhando assim por toda a carne, por todo o frango, você não vai ter um que tá mais salgado, menos salgado ou algo assim. Então essa ideia é bem legal. Vou começar com os secos. Eu vou estar usando aqui um pouquinho de açafrão. Pouquinho, porque o açafrão é um tempero bem forte e eu não quero que domine o gosto. Ó, meia colherinha dessa de sobremesa. Vou estar utilizando também meia colherinha de sal. Pimenta do reino. E esse aqui pra mim é o pulo do gato. Se você ainda não conhece essa especiaria, é a semente de coentro. Sabe o coentro? Aquela que é meio parecida com salsinha, mas tem um gosto bem mais forte, bem particular. Consome muito no nordeste. Não sei se vocês já conhecem, né? Principalmente quem é daqui dessa região mais sul aqui, a gente não tem tanto hábito de consumir, né? Eu gosto bastante, mas muita gente foge da semente de coentro porque não gosta do coentro e acha que tem alguma relação. A relação, na verdade, é só do nome mesmo, porque o gosto é totalmente diferente. A sementinha de coentro, ela tem um gosto muito suave e ela... Nossa, na minha opinião, assim, né? Eu só uso semente de coentro em frango porque eu acho que traz, assim, um refrescante, parece, sabe? Nos pratos. É muito gostoso mesmo. Você tem que experimentar. Não tem como... Eu não tenho, assim, palavras pra explicar como que é o gosto, mas combina muito com o frango. E se você não gosta de coentro mesmo, né? A folhinha, não se preocupe. Isso aqui é outro gosto, sabe? Você tem que experimentar pra ver se você gosta, né? Eu coloco bastante, tá, gente? Que eu adoro, adoro com o frango. E isso aqui, pra mim, faz toda a diferença nessa receita, tá? Tipo, é um outro gosto, assim, a tulipinha com semente de coentro. Então aqui, já vamos dar uma misturada nos nossos secos. Vou estar utilizando shoyu. Então, uma base de shoyu que vai dar uma cor bem bonita pra ele, e um sabor também. Vocês viram que eu coloquei pra um quilo só meia colherzinha de sobremesa de sal? Porque o shoyu já é salgado, você tem que cuidar pra não salgar as tulipas, né? Vamos estar utilizando um ácido também. Eu gosto de usar o limão. Eu odeio o vinagre. Eu não gosto realmente do... do vinagre. Vocês que já acompanham o canal aqui há mais tempo, podem perceber que eu nunca usei vinagre nenhuma receita. Na verdade, eu nunca compro vinagre. Nunca tem na minha casa. Até tem agora, porque eu usei pra fazer aquela receita do... Eu esqueci o nome agora, mas aquele pepininho japonês que saiu de entrada, com sushi e tal. Me fugiu o nome agora. Mas, enfim, eu até uso... eu já comprei pra usar ele pra fazer essa receita. Mas, assim, são só receitas que realmente eu não posso substituir por limão. Porque sempre que eu posso, eu prefiro, eu gosto mais do gosto. Eu não gosto nem do aroma do vinagre. Na faculdade, a gente tem que fazer redução de vinagre ou, não sei, é um cheiro, um gosto que não me agrada, sabe? E olha que eu gosto muito de coisa ácida. Enfim, se você aí gosta, acha tranquilo, tá? Ou só tem essa opção, usa o vinagre, tá? Eu tô usando o limãozinho. Agora, a gente vai estar utilizando também molho de alho, tá? Eu gosto muito de usar o molho de alho. É super barato. Eu compro essa marca aqui, Quitano. Eu acho que eu pago, tipo, R$1,50, R$2 no molhinho de alho. E eu acho ele mais suave, prefiro. E eu tenho um problema com o alho quando eu faço na churrasqueira de brasa mesmo. Que eu gosto do gosto dele, acho que o gosto dele fica bom no frango. Mas depois eu vou explicar pra vocês como que eu faço. Eu demoro bastante. Eu faço essa tulip mais ou menos uma hora. Lá em cima do fogo, assim, pra ficar longe da brasa. Então é um processo lento e tal. E às vezes o alho acaba queimando no meio do caminho. E aí fica aqueles pontinhos amargos no frango. Por isso eu prefiro usar o molho. Mas se você não tiver essa possibilidade, não tiver em casa, você pode ou substituir ou usar aqueles alhos em pó também, como botar aqui na mistura dos sólidos. Ou até usar o alho mesmo, se você não se importa com esse gostinho, tá? Ainda pensando em trazer acidez, eu vou usar um pouquinho de mostarda. Eu gosto de usar essa aqui, que é aquela mostarda de jão, né? Que ela é um pouco mais suave. Mas se você tiver só mostarda amarela, pode ser também, tá? Já fiz várias vezes com mostarda amarela. Viram que é só um pouquinho, né? Só um chabal, assim. E vou colocar também um pouquinho de azeite de oliva, tá? Que eu acho que uma gordura a mais, além da pele, só do frango, cai muito bem também. Eu, na verdade, prefiro usar a manteiga ghee aqui. Mas eu quero ensinar vocês a fazer manteiga ghee, eu ainda não ensinei. E eu acho um absurdo você pagar uma fortuna num potinho de manteiga ghee, se ela é tão fácil de fazer. Então aguardem, eu não vou botar manteiga hoje, eu vou botar o azeite, porque eu quero ensinar vocês ainda, tá? Mas você que já sabe fazer, ou que tá assistindo atrasado, já assistiu o meu vídeo da manteiga ghee, que vai sair uma hora dessas, pode substituir pro manteiga ghee, tá? Que fica bem gostoso também. Agora a gente vai misturar aqui. E eu gosto de colocar um pouquinho de água, água filtrada também. Porque a gente tá usando aqui bastante tempero forte, né? Açafrão, tudo. E eu quero que fique um molho suave, gostoso. Então um pouquinho de água filtrada. Então agora a gente vai passar o tempero aqui pro nosso frango. O ideal é que você deixe o máximo de tempo possível, tá? Eu normalmente faço num dia pra comer no outro dia. Então, tipo, hoje no caso eu tô fazendo de manhã e vou comer à noite. Mas normalmente quando eu lembro, quando eu consigo, eu pego num dia, assim, à noite, e no outro dia de janta que eu vou usar. Porque quanto mais tempo ele fica no tempero, mais gostoso ele fica. Se você tiver usando um bowl, assim, que nem eu tô, sabe que o tempero ele vai se concentrar no fundo. Então quem tiver aqui em cima não vai pegar tanto gosto do tempero. Por isso é legal que a cada umas 6 horas, ou pelo menos uma vez, você venha e misture, assim, né? Você puxa os frangos de baixo, deixa por cima e joga aqueles que estão em cima pra baixo pra ele pegar bem o tempero. Se você puder temperar ele numa tigela grande, assim, é melhor ainda. Que daí não fica tudo com bastante tempero, assim. E... Por que eu tô com o pincel na mão? Quando a gente tirar esse frango pra colocar ou na churrasqueira, ou no forno, até, se você quiser colocar, enfim. É... Vai sobrar bastante tempero aqui. E aí essa que é a sacada. A gente vai com o pincel molhar o tempero e ir molhando na churrasqueira. Isso, meu, faz toda a diferença. Porque o calor vai começar a secar o frango. Se você tiver ali em cima molhando toda hora com esse tempero que ficou curtindo, vai ficar sensacional. Então, se você não tiver um pincel também, pode molhar com uma colher, né? Solta a sua imaginação aí. Não se prenda as coisas. Tudo nas minhas receitas sempre você pode adaptar. Difícil. A receita aqui tem que ser tudo certinho. Normalmente é confeitaria, panificação, que você tem que pesar, ver tudo certinho. Essas coisas de tempero. Você pode já substituir, fazer esse mesmo tempero pra fazer uma sobrecoxa, uma coxinha da asa. Então, é tudo bem adaptável, tá? Vamos misturar o nosso tempero aqui. Vou tentar afundar eles o máximo que der aqui pra eles ficarem o mínimo possível fora do molho. Agora eu acabei de colocar aqui um papel filme desses pra ficar bem conservadinho, mas se você tiver usando uma tigela que tenha tampa, também serve, tá? Oi, pessoal, voltei. Meu franguinho ficou aqui 12 horas, tá? Eu acabei nem virando ele, que não deu tempo. Mas como meu bolo era pequeno, o líquido tá quase até que até a boca, então nem teria muita necessidade, na verdade. Então, já liguei aqui minha churrasqueirinha elétrica, ela é da Britânia. Quebra um super galho em apartamento. É muito fácil de limpar. Ela é pequenininha. Enfim, não vou ficar falando muito aqui, que hoje o vídeo não é sobre a churrasqueira. Mas se você quiser assistir, se você mora em apartamento, quer saber quanto que eu paguei, se eu achei que vale a pena, tudo sobre a sua churrasqueira, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo que eu fiz no churrasquinho, inaugurando a churrasqueira elétrica. E aí eu testei, falei sobre tudo, como é que foi, mostrei no outro dia como é que foi limpar. Então, se você quiser assistir, tiver interesse em comprar, adquirir uma dessa, já adianto que eu gosto muito dela. Mas se você quiser detalhes, vê o vídeo aqui embaixo, tá? Vai ficar no link na descrição. O que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, na posição mais alta. Porque eu não quero que faça muito rápido, assim, que ela fique com aquela pele esturricada. Sem contar que eu vou ficar molhando. Se você for fazer na churrasqueira, você coloca no espeto, todas as tulipas, coloca, acende o fogo, coloca lá em cima, sabe? Lá em cima da churrasqueira, no lugar mais alto que você puder. Vai ficar aí mais de uma hora na churrasqueira, você vai bem devagar, bem devagar. A cada uns 20 minutos você tira, passa, dá uma pincelada nele, molha bem, assim. E, meu, é muito legal, fica muito gostoso mesmo, experimentem. É, assim, um produto simples, básico, né? Que é uma tulipinha de frango, que é super barata, a gente paga no quilo. Mas você consegue dar um tchan, assim, e fazer perfeito, sabe? Eu acho que isso é a coisa mais legal de fazer uma coisa simples. É o simples perfeito. Eu acho que todo cozinheiro tem que ter essa base, sabe? Ficamos tudo aqui, e olha o tanto de molho aqui, de caldo que sobrou. Tá bem cheinho o bolo. Esse bolo aqui tá pela metade, praticamente, de caldo. Então vai dar aqui por mais de 40 minutos a gente ficar molhando bastante. E quanto mais molhar, mais suculento vai ficar, mais gostoso vai ficar, ó. E a gente vem, assim, molhando, molhando. E esse franguinho daí vai ser feito lentamente. A pele dele vai ficar super dourada. Ele vai ficar super suculento. E aí é aquele negócio que eu falei pra vocês. O tchan de uma coisa simples, barata, ficar maravilhosa. Ficar o melhor do mundo, como eu digo sempre. Meu namorado falou pra mim esses dias, ficou me zoando, que quase toda a minha receita falou Ah, hoje eu vou fazer o melhor feijão do mundo, o melhor arroz do mundo. Que ele falou que eu não sou muito modesta. Mas o que eu vou fazer, né? Eu gosto muito da minha comida, graças a Deus, né? Porque eu preciso comer ela todo dia. Eu falo isso quando eu acho que o meu é o mais gostoso dos que eu já comi até hoje. Então, eu nunca comi um arroz mais gostoso que o meu em algum restaurante. Então, por isso que eu não falo que eu falo que o meu arroz é o mais gostoso do mundo. Eu nunca comi um brownie mais gostoso que o meu em alguma confeitaria, alguma padaria. Por isso eu falo isso, sabe? Mas se um dia eu vier comer o melhor, eu vou tirar esse tífilo de mim. Mas as tulipinhas é a mesma coisa. Eu dificilmente como tulipinha, na verdade, fora, né? É mais em churrascaria, essas rodízios, assim, né? Que daí às vezes vem uma linguiçinha, uma tulipinha, a gente prova. E normalmente tá mal feita, né? Tá seca, tá meio queimadinha. Então, até hoje, é o melhor do mundo. Mentira! O da minha madrasta é melhor que o meu, tá? Eu aprendi, inclusive, essa receita com ela. Dei uma adaptada um pouco aí nos temperos. Algumas coisas que ela não coloca, eu coloco. Mas o dela é o mais gostoso que o meu, eu admito. A rasqueirinha é uma beleza que você faz o churrasquinho em casa, em apartamento, tipo, num ambiente pequeno, fechado. E fica com gosto de churrasco e não fica com cheiro de churrasco na casa, sabe? Não fica com fumaceira, cheiro nas roupas, nada. É muito prático. E fica com gosto de churrasco e não fica com gosto de churrasco e não fica com gosto de churrasco.